Você sabe o que é a pílula do dia seguinte? Sei. Sei. Sei, sei. Ah, eu sei. 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 O problema é que tem muita gente que não conhece esse medicamento. Você conhece o que é a pílula do dia seguinte? Não. 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 Mais ou menos. A pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência. Deve ser usado quando outros métodos, como a camisinha e o anticoncepcional, falham. Ela age impedindo a fecundação, ou seja, evita o encontro do óvulo com o espermatozoide. Disponibilizar este medicamento na rede pública é uma recomendação do Ministério da Saúde. Segundo essa orientação, postos de saúde, UPAs e unidades de saúde da família devem oferecer a pílula do dia seguinte sem receita médica, já que esse medicamento é entregue pelo governo federal aos municípios. Nós checamos se essa pílula é realmente entregue assim aqui em Bauru. Nós entramos em contato pelo telefone com sete unidades de saúde da cidade no início da tarde de sexta-feira. Dois postos de saúde não atenderam a ligação. Das outras cinco, só uma UBS tinha a pílula do dia seguinte disponível. Só procurar a farmácia aqui que a moça vai entregar para você. Eu preciso procurar, passar pelo médico? Não, só procurar direto aqui a farmácia. O que mais chamou a atenção foi a falta de informação de quem trabalha nesses locais. A gente não tem isso aqui, bem, não é no posto de saúde que a gente recebe. Não, aonde que eu tenho que... Tem que esperar a enfermeira chegar, porque ela está para chegar, para a enfermeira cheia, porque teve umas mudanças, ela chega agora às duas horas, na hora de almoço. Certo, mas aí você não tem. Aqui na farmácia é normal? Não, nós nunca recebemos. Então isso daí é só comprado em farmácia. Só em farmácia. Só em farmácia vai achando. Aí eu não tenho de jeito nenhum. O posto de saúde não se tem. Nenhum posto? Nenhum posto, só comprado. Aqui não tem, meu bem. Não tem? Não, opa, não. E onde eu encontraria? Eu tenho que perguntar em posto de saúde. E o mais grave, o paciente é encaminhado ao pronto-socorro central, local que só deveria fazer atendimentos de urgência e emergência, e não serviços de atenção básica. Não, aqui a gente não tem flores, tem que ser no pronto-socorro. E eu tenho que passar pelo médico? Ah, não sei, é só com elas lá. Aqui nesse posto nem tem farmácia. Agora eu não sei te falar se em posto que tem farmácia, se eles entregam. Segundo a prefeitura, a pílula é disponibilizada na rede municipal. Mas a gente observou que esse serviço não está tão disponível assim. Esse método foi idealizado justamente para evitar a gravidez na adolescência, que nós estamos tendo uma incidência alta. Também no caso de violência sexual. E para aquelas pacientes que confundiram o período fértil e não têm o desejo de engravidar naquele momento. A Unidade Básica de Saúde do Jardim Bela Vista faz este tipo de atendimento. Aqui, quem precisa do medicamento recebe orientações de um profissional de saúde. Ela deve ser atendida diretamente pelo enfermeiro, com um bom acolhimento, onde ela tenha toda a atenção e o carinho para que ela não se exponha na frente de ninguém. E receber o medicamento e ingerir o mais rápido possível. Quanto mais rápido a ingestão desse tipo de método anticoncepcional, maior a eficácia. Nas primeiras 12 horas tem o maior efeito. Mas ela atua até 5 dias após o ato. Já quem opta por comprar a pílula do dia seguinte em farmácias, desembolsa de 15 a 22 reais por cartela. E não é necessário ter receita médica. A primeira coisa que nós fazemos é procurar orientar a pessoa que ela deve procurar o médico. Porque essa pílula, como já diz o nome, é uma pílula de emergência. Então a pessoa não deve usar sem uma orientação médica. O que a gente procura fazer é orientar o modo de usar a pílula e os efeitos colaterais. E se a pessoa, mesmo ciente disso, quiser comprar e fazer uso, tudo bem, a gente dispensa. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a oferta geral de pílula do dia seguinte dobrou nos últimos quatro anos, passando de 513 mil cartelas em 2009 para mais de um milhão em 2013. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.